no céu tem um papão e morreu fala galera beleza ex-gameria trazendo mais um vídeo pra vocês e galera hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês isso mesmo FIFA 17 não FIFA 18 beleza galera eu ia gravar o jogo na data do lançamento ele lançou dia 29 mas porque eu não gravei na data do lançamento eu já tinha ele baixado né mas não deu pra gravar porque eu tava testando aí vários softwares de gravação e simplesmente não gravavam né aí eu fui dar uma olhada porque tava em DirectX 12 no game aí eu coloquei o jogo de farro da DirectX 11 e agora eu tô conseguindo gravar de boa beleza galera eu vou estar trazendo aqui um gameplay é um jogo rápido aqui pra vocês só pra gente tirar aí umas primeiras impressões aí do game beleza pra gente tentar extrair aí alguma coisa né e eu vou estar dizendo aqui pra vocês o que eu tô achando do game aqui beleza galera já configurei aqui o meu controle de Xbox 360 o jeito que eu costumava jogar no FIFA 17 beleza e vamos tá tentando jogar aqui né tentando beleza personalizado lá aqui mesmo é eu vou pegar aqui o PSG Paris Saint Germain contra o Mônaco contra o Mônaco um clássico aí né beleza vamos lá é um uniforme padrãozinho aqui mesmo eu vou mexer no time aqui galera eu vou colocar um esquema um pouco diferente aqui vou colocar um 4-3-2-1 beleza beleza aí o Neymar eu coloco aqui no lugar do Cavani o Raviot aqui no lugar do 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 Verratti aí eu tiro o Raviot pra colocar o Draxler Daniel Alves Daniel Alves eu vou deixar aqui mesmo Silva beleza tá legal galera no segundo tempo eu coloco o Mota tiro o Mota e coloco o Pastore né no segundo tempo mas por enquanto vamos deixar assim mesmo fica legal pra gente atacar nesse esquema de 4-3-2-1 beleza já vamos vir aqui a opção de jogo vou colocar a duração de cada tempo aqui 6 minutos a nível de dificuldade lendário mesmo beleza estágio aqui duas estágias mais rápidas vou colocar no Verão umas 2 horas clima bom pra gente poder jogar aí né é pra game pra ele ficar mais bonito entendeu velocidade de jogo deixando normal mesmo a bola eu vou deixar essa aqui da Puma beleza 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 vamos jogar a partida vai ver logo de cara o Neymar ali né vamos ver aqui se o Neymar vai jogar bem aqui né nossa beleza galera eu não vou enrolar muito fazendo aqui treinamento básico não vamos falar aí galera obrigado pela audiência aqui é Thiago Leifert e ao meu lado ele o preferido das vovós das mamães das irmãs Caio Ribeiro tá preparado pra analisar tudo o que acontece dentro de campo dois sete 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 mil depois beleza pessoal Mônaco e Paris Saint-Germain vão se enfrentar e com certeza a Caio Pedia lembra de algum jogo especial entre eles diz aí Caio que referência hein dá pra falar da final da Copa de France de 2010 Thiagão talvez o jogo mais importante entre eles e deu PSG 1 a 0 com um gol só na prorrogação o gráfico da época é relativamente bonito né não tá tudo no talo beleza rolou a bola Mônaco e Paris Saint-Germain pra vocês 2x já dava pra sentir que era um jogo diferente antes da bola rolar mas tá bonito mesmo assim a partir de agora vai pegar fogo e tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje um pouquinho trabalha bom eles vêm pro jogo armado no 4-3-3 com pontas fechadas Caio ideal pra fazer o final aqui no tic-tac exatamente 4-3-2-1 esquema que a Espanha campeã mundial usou em 2010 o Villa lembra dele? ele ficava mais enfiado e o Pedro e o Iniesta nossa que beleza e tá marcado escanteio pro PSG tem companheiro perto preferiu bater curto cruzamento do Neymar cruza golaço de cabeça logo no início do jogo aqui a galera já tem um golaço aqui placar inaugurado no comecinho e quem demorou pra estacionar o carro perdeu essa já era Caio não tem problema vai ter mais gols por aí esse começo de jogo promete demais um golaço de cabeça que bela jogada Caio muito boa Tiagão um passe preciso uma finalização ainda melhor de primeira ainda não conseguiu ver o Paris Saint-Germain tomou a frente no placar Kuzawa não tava conseguindo ver muito bem na camisa porque eu não reconheço muito a aparência dele Kuzawa Kuzawa joga bem passe bem mais fácil pra ele mas beleza vamos lá galera vamos continuar aqui falta não 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 opa fiz uma cagada aqui ah não deu cara tava muito fechado o goleiro o goleiro ele conseguiu isolar explica essa aí Caio parece que ele se assustou com a chance Tiagão ficou apavorado na frente do goleiro e bateu de qualquer jeito marcação em cima vai ser difícil segurar a bola ah fiquei marcada mas não deu Lema tá sem marcação e ele vai avançando Tiago Mota Di Maria e agora a bola mudou de lado eu tô fazendo o passe de Marcos Lopes passe bonito aí pro cara perdeu a posse de bola devolveu a bola Mbappé Lemar olha a bola dele gente e ele se manda pro ataque com a bola Mbappé tira ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola o time segue na pressão ah foi muito ruim isso Mbappé e o Mônaco vai bater o lateral Lemar Dani Alves vai 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 aí é lateral a favor do PSG não deu não galera vamos lá Neymar o chapelão ali com o Neymar o chapéu o que que já deu pra ver de Mônaco e PSG até aqui calma bom início de jogo uma certa rivalidade entre os times e isso já se nota em cada disputa de bola desde o começo bora lá galera bora lá é onde ele vai com a bola vamos ver o que vai acontecer vai pro gol escanteio marcado gol a chance de ampliar a vantagem vamos chamar aqui Neymar opa preferiu a cobrança curta direto pro gol vem o zagueiro pôqueou o chute é escanteio de novo Neymar de novo tem companheiro perto a cobrança ficou curta um passo que belo chute a jogada pode começar no lateral a jogada pode começar no lateral primeira né Mota tocou de volta bateu vai Neymar guarda essa nossa cara deixou de morar assim desarme feito foi pro gol aparece muito bem o goleiro tá fazendo as defesas boas escanteio marcado e o PSG vai cobrar saiu a cobrança curta sempre o Neymar né Neymar pode driblar mas pode trabalhar essa bola bola pro gol vai o goleiro nossa quase que o goleiro dá um batido e ele jogou a bola pro Mato outro chapéu do Neymar e a defesa acabou com a festa veio o chute e aí o chute não saiu do jeito que ele queria a bola pra fora o Porto Luiz não saiu muito bonito veio muito embalado já não mudava muito mas beleza tá bom tem partido vamos lá galera vamos lá e deram uma luta galera talvez minha voz fique um pouco baixo né Caio fizeram uma plástica no estádio o volume do jogo é alto 35 milhões de euros pra deixar ele prontinho pra Euro de 2016 vai pintando uma boa jogada por aqui acabando impedimento marcado jogador vai o desespero era uma grande chance se ele fizesse gol nem ia adiantar mesmo Mbappé quinta belinha pra confundir a marcação Dani Alves Thiago Mota vai pintar ataque perigoso chega na dividida opa puxando jogador na área ali Thiago Mota e aí o passe foi cortado no meio do caminho Verratti Dani Alves o lance pode ser um ataque bom de novo bola boncinha o goleiro ficou com ela mas não dá boncinha pra chegar até a bola o goleiro sempre chega antes Mbappé Mbappé e aí a zaga fica com ela vamos ter mais 3 minutos ó sim coisa elétrica a marcação chega forte em cima opa a machucou uma jogadora o juizão a pita acabou o primeiro tempo aqui galera vou dar uma mexida no time vou tirar logo o Mota colocar o Pastore o Pastore aqui pra ver se ele consegue fazer alguma coisa beleza bora lá galera bora lá bola rolando no segundo tempo posse do Mônaco lemar Pastore até onde ele vai com a bola vamos ver o que vai acontecer cruzamento buscando o primeiro par bola pra fora tiro de meta boa 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 vai Neymar vai Neymar vai Neymar vai Neymar vai Neymar bateu nela o Neymar pegou mal foi gol não? ah meu Deus cara nossa Marcos Lopes que chute que coisa isso cara a bola bateu nas duas traves e não entrou Jemerson mas se entra também Mbappé teria gravado isso assim um golaço ele segura a bola ali do jeito que dá bora lá bora lá o adversário vai bem no corte interrompe a jogada perdeu a bola nessa dividida o técnico mexe no time lógico que não tá satisfeito com o resultado não aprende arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora foi bem não tem que ficar parando o jogo toda hora não Sid B tenta usar o corpo pra aguentar a pressão ganhou a dividida Draxler foi de cabeça pra tentar achar um companheiro se esforça pra manter o controle da bola Neymar a bola bate no jogador da defesa escanteio ainda dá tempo time ganhou sangue novo em busca da reação cruzamento do Neymar lateral a jogada pode começar no lateral de Maria cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo Daniel Alves Boa esse aqui foi golaço hein esse aqui foi golaço dois gols de vantagem a vitória parece bem encaminhada Caio encaminhada sem garantida ainda não o pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo a bola está dentro da caixinha bem guardada e a gente vai ver o replay e hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto o finalizador ele é importante mesmo pro time Tiagão principalmente pela facilidade a forma como bate na bola um cruzamento bem feitinho assim sempre pesadelo pra defesa Caio falou tudo Tiagão ele foi mais esperto do que a defesa enfiou o pé na bola e marcou um belo gol puro oportunismo parecia Minecraft todo pixelado eu vi pra 16 o 17 já deu uma melhorada agora o 18 já melhorou bastante mesmo o jogo tá mudando tranquilo aqui galera eu fico desprendido com o tipo porque ele tem um grafo muito bom e é bem otimizado ah não foi falta não não foi falta não boa chegada da zaga chegou a marcação firme lateral nada não engatou a primeira a segunda vamos que vamos corta a zaga o lance pode ser perigoso vamos ficar de olho Verratti direto pro gol quem é que pega o levote tem pressão na saída de bola dividida e a bola tá solta vai lemar vai lemar e ele tira a bola de lá Dani Alves tentou jogar na área a defesa não deixou aí é lateral a favor do PSG Di Maria nossa Di Maria quase deu um chapéu ali o cara não deixou não Dani Alves vem o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa estão cercando ele Paris Saint-Germain vai bater um lateral Di Maria esse aqui foi arriscou pro gol segura o goleiro isso ficou muito bonito não beleza vamos lá vamos lá vamos lá estamos ganhando de 2 a 0 vamos ver se a gente consegue fazer mais um gol a vitória fica mais bonita acaba ele o chute do Neymar defesa linda professor decidiu que é hora de abafar tem mais um atacante em campo e a pressão tem que ser organizada Tiagão vai ser muito difícil empatar o jogo só mandando a bola pra área de qualquer jeito saiu uma cobrança curtinha ali pode pintar o gol do Traxler bateu coloca dentro 3 a 0 gol lendário mostrando pra vocês do que você faz ah mas tava na madame tá não galera tá um lendário mais um gol Caio jogo definido mais do que isso Tiagão eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo o que não é fácil mesmo o que é difícil mesmo no FIFA é ganhar do meu pai cara o treinador sempre fica feliz quando vê a equipe jogando com essa intensidade mesmo vencendo o jogo a gente viu a reação dele ali o técnico até se sentou de novo o time dele simplesmente não entrou em campo hoje ele tá fazendo 5 a 0 já se possível jogando perdeu a posse de bola contra o Mônaco já tava fazendo 5 a 0 mais vezes Di Maria 36 minutos de jogo só faltam 9 Cavani bateu na zaga temos mais um escanteio cara esse jogador tinha tudo pra ser boa ali mano era pro outro lado e tudo mais outro cara lá na frente bateu curto vem jogada ensaiada Neymar pode triplar mas pode trabalhar essa bola também tem gente ali dividida e a bola ficou livrinha ali desarme corajoso dentro da área ele mora a tocar Neymar ó o passo a máquina que tá Urzawa tá dando bem vai rir vai chegando bonito vai de cabeça erguida João Moutinho daqui a 3 minutos o juiz vai apitar cortado ali o passe no meio do caminho João Moutinho vai pintando uma boa jogada por aqui arbitragem tá indicando 3 minutos de tempo adicional bola cruzada na área com soco tira de lá o goleiro a defesa foi bem pra afastar o adversário ligadaço no meio do caminho beleza galera apita o juizão pra incertar a disputa aí o gráfico do torcedor tá melhor tá vendo 3 a 0 né Neymar a gente viu um grande exemplo hoje porque o time não deixou o outro jogador jogou de quem? Drax Daniel Alves e Cozawa beleza galera foi uma boa partida aqui né no próximo vídeo eu vou tá fazendo uma review do game né uma review uma análise não é uma review é uma análise né dizendo pra vocês o que que eu achei do Fico 18 o que que melhorou no Fico 18 pra mim né o que que eu achei que ficou melhor entendeu tudo isso aí eu vou tá falando tem companheiro perto prefiro bater curto mas esse vídeo foi só de muito mesmo beleza golaço aí é se vocês gostaram desse vídeo galera não esqueça de deixar seu like se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se pra não perder os próximos vídeos que haverão tanto de Fico 18 quanto de outros jogos lembrando que eu tô pensando em trazer a jornada da Fico 18 no canal beleza galera é só vocês pedirem aí nos comentários né se tiver bastante gente aí gostando se tiver um feedback bom eu trago aqui a jornada pra vocês e sugirei outros jogos que vocês queriam se eu trago aqui pro canal também beleza galera é só isso que eu tô trazendo pra vocês hoje até a próxima falou e fui